Quem está precisando de um dinheirinho extra para o fim de ano pode ter uma nova modalidade de crédito mais barata para trabalhadores do setor privado, viu? É o empréstimo consignado com o uso do FGTS. Repórter Priscila Andrade explica pra gente. Depois de ficar mais de um ano em banho-maria, o empréstimo consignado com garantia do FGTS se tornou uma opção para o trabalhador do setor privado que estava precisando de dinheiro. Há cinco meses, dona Ana se viu cercada de contas. Era a única coisa que eu podia socorrer mais rápido, né? O que pesou na decisão foram os juros menores do que as do consignado tradicional, que giram em torno de 2,5% ao mês. Menores do que os do crédito pessoal, que é de 4%, e até do temido cheque especial, de 12%. Só que no caso da dona Ana, por ser aposentada, os bancos facilitam o empréstimo consignado por conta da estabilidade da renda garantida. Facilitou realmente foi porque eu era funcionária pública e tinha garantia de descontar em olerite, no meu olerite, né? Então, isso aí pesou muito. E por pagar em dia, assim, não ter problema de atraso. As parcelas do empréstimo consignado são descontadas diretamente da folha de pagamento do trabalhador. Tanto que, quando esse dinheiro chega, não dá nem para ver a cor. E é uma modalidade muito popular entre funcionários públicos, aposentados e pensionistas do INSS. Mas havia uma parcela de trabalhadores que não eram contemplados, os com carteira assinada. É que, para os bancos, eles representam um risco, caso sejam demitidos antes de quitar a dívida. Mas agora esse jogo virou porque os empréstimos consignados atrelados à garantia do FGTS aumentou o apetite dos bancos para atender esses trabalhadores. Hoje ele é mais vantajoso porque a lei estabeleceu um limite de taxa de juros. Então, como o banco tem um risco menor com esse cliente, a taxa de juros, consequentemente, vai ser menor e a gente vai conseguir atender uma parcela da população antes que não tinha acesso. O crédito está disponível para quase 37 milhões de trabalhadores com carteira assinada. Por lei, os juros não podem ultrapassar 3,5% ao mês. O prazo de pagamento é de até quatro anos e ainda contempla a portabilidade caso o cliente negocie com outros bancos. Mas, por enquanto, apenas a Caixa Econômica oferece esse tipo de empréstimo. A pessoa tem que ter a noção da taxa de juros. Sempre procurar a menor taxa de juros disponível para ele no mercado. É claro que o sufoco acontece de vez em quando. A gente tem imprevistos. E o empréstimo consignado hoje é a menor taxa de juros para a pessoa física. Mas, atenção, os valores emprestados dependerão do quanto os trabalhadores têm depositado na conta vinculada ao FGTS e, pelas regras, a garantia só pode ser de até 10% do saldo da conta. E o valor reservado para a garantia do empréstimo permanecerá na conta do FGTS do trabalhador, rendendo normalmente até a quitação do empréstimo. Os requisitos é que o trabalhador tenha pelo menos um ano de carteira assinada, que o banco tenha convênio com a empresa para fazer a verbação da margem consignável e, dependendo do banco, a questão de restrição cadastral. O cliente vai ter que ter idoneidade cadastral.